O que é o Mundo 3.0 e como que ele afeta as empresas de TI? Bom, o Mundo 3.0 é uma análise que a gente faz da macro-história e vai perceber que nós tivemos três ciclos a partir de mudanças de mídia. A chegada da oralidade a 70 mil anos, a chegada da escrita a 6 mil anos e a chegada do digital agora. Isso, e foi isso que eu falei na palestra, esse cenário macro-histórico e filosófico permite que a gente enxergue as principais demandas que existem hoje no médio e longo prazo. E esse cenário permite que as pessoas possam se preparar melhor. Então o Mundo 3.0 é a chegada do digital, mudanças de mídia são provocadas geralmente por aumentos de complexidade, principalmente demográfico, e o que as pessoas estão querendo, o consumidor, o cidadão, é, já resolvemos de certa forma o problema da quantidade na quantidade. O que a gente está querendo agora é qualidade na quantidade. Ou seja, escolas de qualidade, ambientes de educação com qualidade para a quantidade, políticos que consigam atender com qualidade a quantidade, modelos políticos. Então, o que a gente vai tentar agora é fazer um ajuste sistêmico, civilizacional, para a gente poder abrigar 7 bilhões com mais qualidade. É basicamente isso. Como é que você vê o impacto da inteligência artificial, da computação cognitiva, da chamada indústria 4.0? Bom, tudo isso é um pacote. Não é uma coisa isolada. Você vai pegar o Uber, por exemplo, o Uber usa parcialmente a inteligência artificial para algumas coisas, mas usa também uma coisa que é fundamental, que as pessoas estão se perdendo, que é a reputação digital. Então, você coloca as pessoas para avaliar o serviço o tempo todo. E se a pessoa não é bem avaliada no serviço, seja o consumidor, seja o fornecedor, ele é afastado da plataforma. Com isso, eu consigo ter grandes plataformas sem gerentes. Então, a gente consegue aplicar esse tipo de modelo em vários lugares. Obviamente que eu posso aplicar a inteligência artificial isoladamente em alguns casos, com certeza, e implantar a reputação digital isoladamente, com certeza. Mas o grande barato é juntar as duas coisas, que eu chamo de curadoria, que é o novo modelo de administração que permite resolver isso que eu te falei. Qualidade na quantidade.